Após um ano e seis meses de paralisação devido à pandemia, nós tivemos neste final de semana aqui em Tiquira a realização de uma competição esportiva, retornando desta forma as atividades de maneira oficial pelo município com a realização do Grand Prix de Vôlei, tendo como participantes trios compostos de maneira mista. Nós tivemos a inscrição de 11 trios, totalizando 33 participantes do primeiro Grand Prix de Vôlei 2021 aqui em Tiquira. O início foi no sábado por volta das 15h30, com a participação massiva da nossa população carente da realização de eventos por causa da pandemia. As finais foram realizadas na manhã deste domingo, sendo que o terceiro lugar recebeu o prêmio de R$ 300. A equipe classificada em terceiro foi a equipe atrativa, recebendo a premiação das mãos do secretário de esportes do município de Tiquira, Cid Clei. Equipe composta por Adalte L, Igor Carvalho e Arthur. A equipe vice-campeã é a equipe de Ouro Branco do Sul, sendo que um dos membros, a Cristiana, é aqui da cidade de Tiquira. Composta por Cristiana, Wagner França e Vitor. R$ 600 de premiação, recebida das mãos do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Cido do Roberto. A equipe vencedora, grande campeã do Grand Prix de Vôlei 2021, realização da Secretaria Municipal de Esportes do município de Tiquira, foi a equipe Os Pé Vermelho, composta por João Gomes, Everton Padilha e Welta Rodrigues. Recebendo das mãos do excelentíssimo senhor prefeito municipal Fabiano Dallavalli, a premiação de R$ 1.000. Após a premiação, o prefeito falou a respeito do evento. Primeiramente agradecer a toda a equipe do CID, em nome dele, a todos que colaboraram, o CID, o Eufrazio, representando a Câmara, e agradecer a todos os participantes e o público que veio visitar. Eu acho que é um começo, um recomeço, e com certeza com essa equipe que está no esporte, a gente vai conseguir fazer muito trabalho, muito campeonato e muito evento de qualidade igual a Ulisses. Então está todo mundo parabéns.